E a primeira pergunta que eu trago para vocês é por que o tempo prolongado para definir o modelo e se existe alguma resistência por parte do Executivo vem atrapalhando nesse estudo? Veja, no ano passado o presidente Joaquim Bezerra já tinha um processo de estudos um processo de estudos no Santa Cruz quando chegou no início desse ano o presidente Joaquim Bezerra lançou um edital com dois itens uma era sobre sua renúncia e o outro era para a construção de uma SAF mas muitas pessoas dizem é uma SAF que já tinha um comprador? Não, é uma SAF existem diversos modelos de SAF e esse modelo é uma SAF que seria administrada pela associação inicialmente isso não quer dizer que posteriormente a associação não pudesse repassar até 90% daquilo que lhe é devido para o investidor ou fazer uma outra situação inicialmente seria isso que seria aprovado Joaquim Bezerra antes da AGE que estava com esses dois itens renunciou até aí acho que todo mundo está compreendendo o processo Antônio Luiz Neto ao entrar aliás, no processo eleitoral várias pessoas perguntaram para ele e aí, presidente vocês você você quer uma uma SAF? porque a SAF é um processo que vai salvar os clubes Júnior gosto muito do seu canal você também participou do canal 1914 só para dizer uma questão ele esteve no canal que eu faço parte e nesse canal ele deu ele disse lá que iria fazer uma SAF eu vi duas vezes essa entrevista lá e na Rádio Jornal ele disse que iria fazer o processo da SAF iria ampliar o debate com todos os players do clube todos, todos ele falava conselho vou chamar ex-presidente vou chamar torcida vou chamar todas essas todos todos os players eu vou chamar vou fazer uma grande união desse processo que ele entendia ser um processo de salvação do Santa processo possível de salvação do Santa Cruz Futebol Clube por que salvação? ele fala aí não é somente o Santa Cruz a grande parte das associações elas são insolventes elas não elas se fossem uma organização com uma empresa já teriam falido como é uma associação com diversos benefícios jurídicos e tal não por isso o Santa Cruz o Santa Cruz a Teco Mineiro que tem uma dívida indo para um bilhão por mais que a arrecadação seja elevada a uma dívida de um bilhão como a Teco Mineiro tem por melhor por mais que tenha o patrocinador da MRV não seria um clube sustentável o Botafogo se não tivesse um aporte financeiro de uma SAF Vasco esses clubes tiveram exatamente o que é a atenção do legislador o legislador observou assim como é que eu vou reestruturar as dívidas desses clubes certo? então o Antônio Dourinho Neto vendo essa situação vendo que o Santa Cruz tinha uma dívida muito grande mesmo com um regime uma espécie de um regime uma espécie não um regime centralizado de execuções o Santa Cruz não consegue não conseguia fazer nem planejamento financeiro nem conseguia pagar suas dívidas não consegue reduzir nada então ele pegou e disse olha eu tenho interesse sim lançou um edital mas um edital eu não sei se Jaime ou Eduardo podem me ajudar a encontrar uma palavra melhor Leviano Hã? Hã? Como? O edital Leviano 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 O edital Leviano